É o Coutinho, então pega a visão Se o beat toca o pontinho, o Coutinho que lançou Salavistas, book rosa me chamou Celular tocou, ela vem cheia de caô O foda é que a bebida ali esqueceu a calcinha no meu guarda-ol Ria seu filho da puta, eu vou te matar O verão chegou, nós chutou, foi casa na praia Minha ex até me bloqueou pra não ver as gandaia Olhando na hora, litoral de mecaço filmada E no banco de trás, deveria as mais cavadas A pito hoje é revoada As bebês jogando a bunda na água salvada Mas aplicou do que elas mais se amarram Uma noite comigo não quer mais voltar pra casa As presepiques tá querendo meu tesouro Só com as grandona que fura a lupa no bolso As aquarianas quer pular no meu aquário No mar de tubarão, sereia vai nadar de quatro Olha pra cara do gordinho aqui e diz que me ama mais uma carteira Mas tá comendo todo mundo porque a fama é passageira Tudo vai, tudo vai, tudo passa Quando passa ela não quer saber Mas antes de eu cair prometo vou comer você A pito hoje é revoada As bebês jogando a bunda na água salvada Nós aplicou do que elas mais se amarram Uma noite comigo não quer mais voltar pra casa Se o beat toca o pontinho, o cotinho que lançou Tá lá, vistas, book rosa me chamou Celula tocou, elas vem cheia de carro O foda é que a bebida ali esqueceu a calcinha no meu guarda-o Ria, seu filho da puta, eu vou te matar Verão chegou, nós chutou, foi casa na praia Minha ex até me bloqueou pra não ver as gandaia Olhei na hora da litoral de meca sou filmada E no banco de trás deve as mais cavar A pito hoje é revoada As bebês jogando a bunda na água salvada Nós aplicou do que elas mais se amarram Uma noite comigo não quer mais voltar pra casa As presepiques tá querendo meu tesouro Só com as grandona que furam a lupa no bolso As aquariana quer pular no meu aquário No mar de tubarão, sereia vai nadar de quatro Olha pra cara do gordinho aqui e diz que me ama mais uma carteira Mas tá comendo todo mundo porque a fome é passageira Tudo vai de novo e tudo passa Quando passa ela não quer saber Mas antes de eu cair prometo vou comer você A pito hoje é revoada As bebês jogando a bunda na água salvada Nós aplicou do que elas mais se amarram Uma noite comigo não quer mais voltar pra casa É o Coutinho Então pega a visão Coutinho Me ligue depois da sessão Errou Eu cair prometo vou comer você A pito hoje é revoada As bebês jogando a bunda na água salvada Nós aplicou do que elas mais se amarram Uma noite comigo não quer mais voltar pra casa É o Coutinho Então pega a visão Coutinho Sim Me ligue depois da sessão Errou É o Coutinho 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 É o Coutinho